Eu tenho certeza, Israel, que nesse momento está todo mundo sentado no sofá, cruzando os dedos, para saber se foi eles que ganharam. Ah, os cosmos. Vamos começar então? Eu tenho uma surpresa. Lembra quando nós pedimos para você mandar mensagem a palavra tudo? Pois é, eu e a Dona Mari Verdam vamos sortear um kit churrasco para a nossa audiência. Aê, chuchu. Vocês merecem. Muito obrigada por ter participado lá no 3509-7500, mandando a palavra a tudo. Se você fez o seu cadastro, meu amigo, minha amiga, cruza os dedos que a gente vai conhecer. É agora. O sortudo ou a sortuda do kit churrasco. Não vai confundir. Kit churrasco. Opa! Maria Aparecida Cabanha Pereira. Final do telefone 4741. Ela ganhou o kit churrasco. Kit churrasco. Vou até tirar tudo isso aqui. Isso aqui também, né? Também. Faz parte. Isso aqui vai ficar porque eu sou da Federal e vamos confiscar a bebida alcoólica. Meu Maria Aparecida. Maria, um beijo para você. Muito obrigada por participar. Além de tudo isso, ainda tem linguiça e ainda tem panceta e ainda tem carvão. Uma pancetinha fritinha com limãozinho. Topíssima, ó. Beijo para você, viu? Vou.